A explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga Já que aquele vídeo lá que eu postei hoje Não deu muitas visualizações, sabe? E foi poucos minutos Mas aqui eu vou trazer Mais informações bem explicadas Por causa que eu fiquei esse tempo fora A primeira coisa foi porque Eu estava sem internet Cortaram a internet aqui de casa Aí faz umas duas, três semanas Que a internet aqui em casa voltou Aí como eu tinha perdido a manha Dos jogos que eu estava jogando Aí eu falei Ah, depois eu continuo Melhor parar Aí depois eu continuo Depois disso eu parei de postar vídeo Curdi à vontade Mas hoje Alguns dias atrás eu fiz uma parceria Com o canal aí Ele falou que ia me ajudar O canal Ele não tem muito inscrito Não é Começou agora que nem eu Ele está com, se eu não me engano Acho que é 16 meses Mas ele falou Porque ele faz intro Faz cartoon, banner Essas coisas Aí ele falou que me ajudaram E essa intro que vocês Aí no começo do vídeo Foi ele que fez Entendeu Aí eu achei Aí eu já fiz uma parceria com ele Aí tá ligado como é que é Eu divulgo o canal dele Eu divulgo o meu Ele faz banheiro pra mim Eu divulgo mais o canal dele E entendeu Não acho que nada Aviso foi de inscrito Eu já pintei o cabelo Eu esqueci de falar Que eu ia pintar o cabelo de branco Mas aí Eu já está pintado aqui Eu só esqueci de arrumar Daqui a pouco Daqui a pouco Vai sair Vou tentar postar outro vídeo De game Porque tinha gravado um jogo Um vídeo de Crash Eu era Só que eu perdi a gravação toda Infelizmente Eu sou irritado Muito irritado Mas tudo bem O próximo motivo galera É por causa Tipo assim Depois que minha internet Voltou Quando eu ia começar A gravar os vídeos A tela do meu celular Caiu E quebrou a tela Aí ficou esse reflexo Muito chato Que daqui Toda coisa que eu faço Dá pra ver aqui Entendeu Aí ficou muito chato Aí o que eu tive que fazer Ficar mais um tempo Sem gravar o vídeo Mas aí eu olho Um canto aqui Que dá pra mim gravar Suavemente Ok E galera Mano Eu já queria pedir desculpa Pra vocês Porque mano O negócio foi errado Meu canal já tava Com bastante inscrito Tipo Meu canal já tava Com bastante inscrito Já pensou 50 pessoas Dentro De um De um cômodo Já pensou Não que minha casa Seja de um cômodo Mas tudo bem Mas mano Já pensou 50 pessoas Numa casa Assim Numa casa normal Mano A casa já estaria lotada Já mano Por que Mano É É por causa disso Que eu continuo Eu tinha falado Pra mim mesmo Que quando a internet voltasse Eu ia tentar postar Um vídeo por dia Dois Três vídeos por dia Mas aí depois Que minha internet voltou Eu perdi a vontade Porque A câmera do meu celular Quebrou Aí Aí vocês já viram Né E outra coisa Como a câmera do meu celular Tá fazendo isso aqui Eu vou tentar postar Alguns vlogs Principalmente No canal Mas tipo assim É Como podemos dizer Eu vou tentar Postar Vídeo no canal Mas o que mais Eu vou trazer aqui É jogo Pokémon Crash of reality Crash of plans É Dragon's Mano Mapa de coisa Mapa de coisa Todo jogo que eu achar Diferente aqui Na Play Store Nem qualquer coisa Eu vou fazer Ok Galera Eu vou ficar com o vídeo por aqui Se você gostou Já vai deixando seu like Se você não é inscrito No canal Se inscreve aí embaixo E se você gostou Mesmo mesmo do vídeo Se inscreve aí embaixo E falou Mas antes Tenho uma coisa Pra vocês Eu tenho dois carnês parceiros Que Mano Que eles Tão me ajudando demais Um chegou a 50 100 inscritos agora E o outro É esse canal aí 16 O nome do canal 16 É Feroz Crazy Ele faz umas Intus dorgas Bem legal E esse canal Já vamos no Brasil Ele Faz vídeo variado Vlog Você sabia Sei lá Mas Vai por aí vai Mas galera É Mano É difícil Porque Por enquanto As minhas parceiras Só são essas Eu tinha que arrumar mais Pra gente Pra algumas pessoas Me ajudar mais Sabe Esse menino Ele falou Que vai gravar uns vídeos Comigo Vai divulgar no canal Essas coisas O de ser inscrito Que o nome é Canal de Avaso Brasil E o de 6 É Feroz Crazy Ok Galera Fazer uma parceria Galera Depois dessa interrupção Da minha mãe Eu vou com o vídeo aqui E falou Tá vendo? Tchau